Tem na escola a Tupi que tem 5 salas. A Tupi não tem merenda. Pois é, não tem merenda e não tem outra coisa. A Tupi tem 3 salas fechadas com telão, 74 mil. A Arroba, o Carro, o Carro, o Carro, o Carro, o Carro. O trem durado. Aí tá, propusimos a CPI da Educação. E aí a própria Câmara não acertou. Com um monte, a gente viu um monte de regularidade, as telhas, um monte de coisa. E aí, quem fez a CPI da Educação e os familiares todos foram contra. Como assim? Se a gente tá aqui é pra isso? Comprar. A UPA e a UPA, porque a UPA não fizeram o convênio com o SUS em cada município. Tá saindo dinheiro onde não deveria, porque o SUS cagaria tudo. Agora, mas agonia, eu vou rebater de um pulo. De um pulo. Tá tudo errado. Esse mundo ali, ó, é um mundo maravilhoso que tá aí. É o povo mesmo. É isso aí. É povo. Tá tudo bem, povo. Agora, se tem tanto mundo, tantos milhões vai ser, mostra onde tá aqui. A gente sabe. É, é! Obrigado. Obrigado.